Confiram as notícias que são destaques nas primeiras horas do dia em nosso website tvfloriosai.com Aproveite e baixe o nosso aplicativo totalmente gratuito e se mantenha informado do que acontece no Brasil e no mundo na palma de sua mão. O furacão Milton se aproxima da Flórida como um furacão de categoria 4. O furacão Milton caiu para a categoria 4 nesta quarta-feira pela manhã, enquanto se move em direção à costa oeste da Flórida. O National Hurricane Center previu que ele provavelmente enfraqueceria, mas continuaria sendo um grande furacão quando chegasse à costa na quarta-feira à noite ou na quinta-feira de manhã. A área de Tampa Bay, lar de mais de 3,3 milhões de pessoas, enfrentou a possibilidade de destruição generalizada após evitar impactos diretos de grandes furacões por mais de um século. Esse é apenas um resumo da matéria completa. Para ler toda ela, acesse o nosso website tvfloriosai.com Trump fará comício no Madison Square Garden na reta final da corrida. Donald Trump está retornando a Nova York na reta final da corrida, agendando um comício no icônico Madison Square Garden da cidade em Nova York. Trump está planejando seu evento para 27 de outubro para dar início à última semana de campanha, de acordo com um funcionário da campanha familiarizado com os planos que falou sobre condição de anonimato antes de um anúncio formal. Essa e outras notícias você acessa pelo nosso website tvfloriosai.com. O tempo para evacuar está se esgotando enquanto o furacão Milton se aproxima da Flórida. No sul da Flórida, o alerta é de tempestade tropical e alerta de tornado. Esse alerta de tornado está sendo emitido até às 21 horas ou 9 horas da noite dessa quarta-feira. Chuva constante cai e ventos começaram a soprar na área de Tampa Bay na quarta-feira pela manhã, enquanto o poderoso furacão Milton se aproximava de uma colisão potencialmente catastrófica com a costa oeste da Flórida, onde autoridades emitiram alertas urgentes para que os moradores fugissem para o interior ou enfrentassem probabilidades sombrias de sobreviver à tempestade. Para ler essa matéria completa é simples, acesse o nosso website tvfloriosai.com. Desejamos a todos vocês uma proteção divina e que todos se cuidem e estejam bem. Otávio Guilherme, da TV Flórida USA, aqui no TV Flórida News. Aqui na Toyota Del Rey, você encontra uma equipe totalmente preparada para atender nossos conterrâneos. Desde a escolha do carro perfeito até o financiamento, estamos prontos para te acompanhar em cada passo. E o melhor de tudo, garantimos as melhores taxas do mercado, independente do seu status imigratório. Nosso compromisso é fazer com que você saia dirigindo o Toyota dos seus sonhos, sem complicações. Venha conhecer a Toyota Del Rey, a nova casa dos brasileiros na Flórida. Aqui, você é sempre bem-vindo. Toyota Del Rey, a confiança que você merece, o atendimento que você precisa.